A próxima receita que eu vou te ensinar é um coquetel também do início do século 20 e um coquetel cubano para a gente fazer com rum. Esse coquetel é o Daiquiri. Nós vamos utilizar a coquetelera, uma receita fácil para você começar a aprender a fazer drinks. Em uma taça dry, você vai colocar bastante gelo. Vou reservar ela aqui ao lado enquanto a gente começa a nossa receita. Vou utilizar uma coquetelera modelo Cobler. Eu gosto desse tipo de coquetelera para você fazer o Daiquiri porque você consegue colocar bastante velocidade. Então, primeiro passo, 60 ml de rum. 50 e mais 10, 60. Agora nós vamos adicionar o suco de limão. Então, eu vou colocar aqui 20 ml de suco de limão. 20 ml. E agora eu vou adicionar 2 colheres de bar de açúcar refinado. Nesse momento, eu já te ensinei, você poderia utilizar o xarope de açúcar. Mas, caso você não tenha feito e queira aprender, eu acho interessante você saber que também é possível fazermos com o açúcar refinado sem transformar ele num xarope. Naturalmente, você vai precisar agitar um pouco mais para conseguir diluir bem esse açúcar. 3 ingredientes. Bastante gelo na coquetelera. Vou fechar minha tampinha. Finaliza o fechamento dela. E vamos bater o drink. Perceba como ela fica bem gelada. Ó, transpirando. Aí, se dá, o coquetel tá bem refrescante. Despejei o meu gelo. Com a ajuda de uma peneira, eu vou coar duas vezes. Agora, para a gente finalizar o drink, eu vou tirar uma pele bem comprida. Vou deixar ela mais fina, acertar essa rebarba. Do outro lado também. E agora, eu vou fazer a minha espiral. Ó, veja, você pode esticar um pouquinho. Os olhos da casca já vão subir por cima. Vai acompanhar a minha guarnição. Finalizando assim, o nosso daikiri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.